Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Seja todo mundo bem-vindo. Aqui vai mais um vídeo para o canal, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Ceará, eu sou daqui de Ubaitaba. Não deixe de ir lá, se inscrever, compartilhar, deixar seu like, tá? E vamos para o vídeo. Hoje eu vou almoçar. Verdura, macarrão, um pouco de feijão preto e carne do sol. E a pimentinha. E o suco de cajá. Hoje eu estou meio ressaqueada, que eu estou vendo umas cervejinhas ontem, né? Então. Vou tacar a pimenta aqui para ver se desce. Então, vamos almoçar, né? Vamos lá. Uma beleza. Ah, gente, deixa eu explicar uma coisa, né? Ontem eu fui. Pior que aqui está torto, ó. Aqui já coisou a perna de novo. Estou esperando o outro chegar, que eu fiz. Ontem eu fui gravar o vídeo. Mas a minha amiga que eu falei. Só que lá ontem estava tendo aniversário. Estava tendo musga e sabe, né? Musga com YouTube não combina. Então, eu estou indo lá. Nós deixamos para fazer quinta-feira ou quinta ou sexta, tá? Eu ainda mostrei aí um pedacinho aí da casa dela. Ou quinta ou sexta-feira eu vou lá gravar, tá certo? Tá explicado que eu não gravei. Pera aí. Tá explicado porque eu não gravei ontem, né? Mas... Sexta-feira, quinta-feira ou sexta eu estou indo lá gravar. Deixa os comentários, pessoal. Compartilha o vídeo. Certo? Aqui, pessoal, só tem uma pandemia de febre. Febre, tosse, dor de cabeça. Eu mesma balancei para lá, balancei para cá, mas não caí, não. Agora tem uma vez que fica ruim. Eu fui para o médico duas vezes, já. Acho que é bem, tá meio duro. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Iluminada, meu amor, iluminada pelo Senhor, que Deus te abençoe e creia em Deus. Vá na fé, que esse exame seu vai dar tudo bem, viu? Em nome de Jesus, viu, meu amor? Um beijão pra você. Um beijão. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó, tá duro. Então, meus amores, aguarde aí, hein, os vídeos, hein. Aguarde os vídeos que vai chegar. Então, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, sejam todos muito bem-vindos e tchau, fui.